Tá indo bem? Gostou. Tá bem. Tá gostando de ir a cavalo? Uhum. É? É. Ah, que bom. Você dormiu? Não dormiu hoje. Não dormiu hoje? Uhum. Tá ligado. Olha, tem muito... Vai lá pra cima que não é mais. Vai lá no pé dela, tá? E aí, pessoal. Tudo bem com vocês, gente? Só hoje estive fazendo o início de um vídeo aqui na parte da manhã. Quer dizer, um vídeo na parte da manhã aqui, buscando a tropa. E hoje a gente está subindo para o sítio. Estamos aqui, ó, com a minha esposa, com a Claricinha. Minha esposa não quer aparecer no vídeo hoje, gente. Olha ali, ó. A Clarice aí, gente, tá indo com nós. Minha esposa ali. Aqui, Clarice. É... Hoje não vai sair um vídeo aí, pessoal, muito elaborado. Muito... Assim, com as imagens boas, né? Devido... A gente vai ter que ter... Vou fechar aqui. Devido a gente ter que ter um... Uma tensão redobrada hoje. Por conta que a gente está subindo ali com a... Família, né? Com a esposa e com a nenê. Então a gente vai ter que ter uma tensão muito grande aqui no caminho. Também porque estamos levando aqui, ó, o segredo carregado com carga, né? Vai... Eu vou estar indo na Zoe, junto com a nenê. E minha esposa vai lá na Sabrina. Então eu não vou gravar com o gimbal. Porque o gimbal é um equipamento que é grande, faz barulho. E os animais se assustam, né? Com isso. A Clarice estava rodeando ali, ó, com o vento. Eu vou ir e ela saiu. Então a gente já vai estar subindo, sem perder mais tempo. Acabamos de carregar aqui. Já estamos preparados. E a gente vai indo no caminho. Se der, a gente faz algumas imagenzinhas no caminho aí. Se der. Se não der, a gente volta com vocês agora. Só depois que a gente chegar lá no sítio. Somente para os amigos ficarem sabendo que a gente está subindo para o sítio, certo? E ontem ocorreu uma situação, antes de ontem, ocorreu uma situação delicada aí, né? Que uma vaca brava pegou o meu vizinho lá, acabou quebrando o braço dele em dois lugares. Machucou, feriu o cavalo. Então até por isso que eu não vim ontem com a família para cima, já para o sítio. Aí a gente foi eu sozinho para ver como é que estava a situação. Se dava para ir com a família, fui lá e voltei. E aí hoje estamos subindo com a família. Porque senti segurança de subir, porque já tiraram uma vaca da parte do caminho lá. E então a gente, mais ou menos assim, a gente vai com a tensão redobrada. A tensão redobrada por esse motivo também. E animais carregados, por isso e tal, tudo isso. Bora lá, gente. Vamos lá que a gente, sem perder tempo aí para não chegar muito tarde lá. Já está tarde, na verdade. O sol está quente. Mas a gente é assim mesmo. Daqui lá é uma longa caminhada. E a gente não pode desanimar, né? Tem que continuar firme aí no caminho, na caminhada. Né, vida? Isso aí. Vamos embora. O caminhonete vai ficar aqui. O vizinho vai estar atendendo para a gente. Depois ele vai estar aguardando aí. E vai ficar por aqui por enquanto. Bora, Clarice. Vamos lá? Vamos, Clarice. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, então. Quer voltar, tá bom? Quer ficar aqui aí, tá bom? Quer ficar lá? Tá? Quer que churro? Sai. Fala, sai. Vamos, vamos, Clarice. Vamos, pai. Vamos, pai. Vamos, vamos para o sítio? Vamos. Você vai para o sítio? Uhum. É? Então vamos, então. Aí, gente. Vamos lá. Aí você está animada. É... Vamos ver como é que a gente faz aqui primeiro. Acho que eu vou colocar você primeiro ali. Eu quero subir nas oi. É? Eu quero subir nas oi. Quer subir nas oi? Uhum. Ela quer subir nas oi, gente. Ela quer ir nas oi. Você quer ir nas oi? Uhum. É? Olha como é que ela está, gente. Linda ela, ó. Né, mãe? Uhum. Bora lá, gente. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. E aí, gente? Estamos indo, ó. Estamos indo para você. O que nós estamos fazendo aqui no meio do mato? Olha aí, ó. Olha aí, gente. Saímos no caminho de novo. Achei você. Achou eu? Água? Que água? Aí. Aí, gente. Fui ali pegar uma água. Aproveitando aqui que paramos para... Arrumar ali a carga do segredo que estava tombando, estava virando, né? Aí, já aproveitei para ir ali na água, tomar uma água e pegar uma água ali para o neném e para a minha esposa que está com sede também. A Claricinha estava dormindo. Cochilou ali atrás. Vai fazer um tempinho já que ela cochilou, né, Vitor? Acho que uns... Uma meia hora, né? Uma meia hora já que ela estava cochilando. Daí, eu passei ela ali para a minha esposa para atender até eu arrumar a carga ali do segredo. Já arrumamos. Peguei a água. E agora a gente vai... Seguir viagem. Olha aí, ó. O céu está entre nuvens. Não está tão quente agora na parte da tarde. Graças a Deus foi o que eu já esperava mesmo, né? Na parte da tarde não estaria o sol tão quente, igual na parte da manhã. Isso está facilitando aí a nossa caminhada de hoje. Olha a Sabrina, né? Eu já tomei, vida. Já tomei já. Olha a Sabrina aí, ó. Clarice agora quer ir com a mãe. Eu não sei como é que vai ser ali. Se ela vai com a mãe ou vai comigo. Vou deixar ela ir com a mãe um pouquinho. Mas ela fica meio apertada ali, né, amor? Não cabe seis duas. Aí aqui na Sabrina aqui ainda eu coloquei uma maladinha aqui, ó. Uma comprinha, né? Que a gente está levando. E eu coloquei ali. E do outro lado ali tem uma caixa que eu coloquei ali uma mistura bem congelada. E junto um gelo com umas vacinas que eu estou levando lá para o gado. Que não pode ir sem estar resfriado, né? Então o gelo aguenta a viagem toda ali no usuporzinho. Naquela caixa. Então tem um voluminho ali daquele lado ali, ó. Até está incomodando um pouco ali minha esposa. Aquele volume. Na garupa da Sabrina. Mas eu preferi colocar ali porque nasou. Ia ser ruim para eu levar a Clarice junto com as coisas aí. Beleza, gente? Vamos embora então? Vamos embora então? Me enrolei tudo aqui, pessoal. Vamos embora então? Segui em viagem. Que paramos aqui já faz uns quatro, cinco minutinhos aí. Já descansamos. Olha o ribeirão ali. Água e... Bora lá. Agora para frente a gente vai pegando um pouco mais de sombra, né? Mais tarde a gente chega lá no sítio e finaliza o vídeo com vocês. Beleza? Bora lá, gente. Valeu. A vida. Obrigada. Oi. 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 não entendi não entendi o que você falou ele está ali está ali? pai, eu estou ali pai oi? eu estou ali pai vai cair? não vai cair não? vai cair não? não, não mexe não mexe pai, olha eu pai pai oi o que tem de ser? aqui aqui mãe, cadê você mãe? cadê a mãe? cadê a mãe? está lá atrás cadê a mãe? está lá atrás cadê a mãe? está lá atrás cadê a mãe? está lá atrás, está vindo? oi? oi o galho o galho? o galho está vindo achou você mãe a mamãe achou a mamãe? achei está lá atrás? está vindo bem? aham pergunta se está tudo bem com a mamãe lá mamãe vai cair vai cair? não pergunta está tudo bem mamãe? está vindo bem está tudo bem? aqui dá para você ver a mamãe lá olha a mamãe lá dá para você ver? olha lá olha lá no celular olha lá olha lá olha lá no celular a mamãe olha lá a mamãe ali oi 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 está vendo? está ali está ali viu? achou né? achei é achei olha a mamãe olha a mamãe aí ó oi mãe tá tudo bem aí? tá tá indo bem? não é está bem aí no cavalo? está gostando de ir a cavalo? uhum é? é ah que bom você dormiu? não dormiu hoje não dormiu hoje? não mãe é que eu não mostrei você dormindo né? mãe você dormiu hoje sim não eu dormi hoje dormiu sim dormiu no cavalo na mula nas oito não dormi mais não? não dormi mais agora não não dormiu o cavalo não? não você é que você não lembra? não dormia hã? não dormia eu acho que você dormiu sim não dormia não não? então tá bom não dormia então tá bom então quase chegando? minha minha não quase chegando né? pai todo? quase chegando andando pai? quase chegando no sítio o que é isso? pai hã? não o que é isso? meu cão hã? meu papai você tá com fome? tá com fome? hã? então vamos ter que fazer um lanche vamos ter que fazer um lanche então né? é é bagado ai bagado bagado você nossa quase galho galho a galho 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 tem muito o que aconteceu vida? Com o galho Olha lá, gente Olha o susto, olha o susto, gente O segredo assustou a mulher A mulher assustou a Zoe E a Zoe assustou nós, que nem é, filha É, pai O segredo assustou o C O C assustou A Sabina assustou o C E o C assustou a Zoe E a Zoe assustou nós E, né, Viá? Não, nós é É Porque o tal do galho passou na Cuidado Passou na saca Daí ele se assusta Tem que roçar as trahas aqui Segura, segura Segura, gente Isso Muita mata Tem muito mato na estrada aí, gente Ó, aqui nas imagens, pessoal É, sem Sem estabilizador Sem estabilizador de imagem Dá pra ver tudo Como é que é o balanço aqui Dos animais Com o estabilizador Parece que a gente tá Andando bem, de boa, né? Flutuando É uma calmaria Vai, vai, vai Mas Assim Ô, Zoe Tá até querendo negar Mas aqui sem estabilizador Dá pra ver, né? O balanço todo Tá vindo gente ali, pessoal O que é que você viu ali, Cláudio? Pessoal, a gente tava subindo E aí, encontrou uns vizinhos aqui, né? No caminho eu parei o vídeo Aí, agora é Meu Deus, Clarice O que? É o Wau-wau É o Wau-wau, filha É o Wau-wau do vizinhos Tem que ir com calma aqui Por causa dos E medo Dos burros não se assustar com os cachorros Encontramos uma porquinha aqui agora no caminho Junto com as filhotinhas dela, né? Os bacurinhos E a Clarice cheia de dengo Com os bichinhos Ah, que fofo Que? O que? O que? Olha tudo Galho 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 Aprendeu a falar galho Olha aqui, Clarice Clarice Olha aqui Hã? Olha ali Olha ali É água Olha ali a mãe Hã? Aonde? Não saiu Tá vindo? A mãe Eu tô morrendo Ah, eu tenho que registrar esse momento aqui com a Clarice aqui, que é muito da hora Né, Clarice? É Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê? Ficou? Ficou pra trás Agora tem uns botuquinhas, uns pernilongas Mãe Cadê a mamãe? Não sei Fala Oi, filho Oi, mãe Achou? Achou? Achou Achou Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui, ó Achei você Achei eu Achei você Puxou meu braço Ela veio o caminho inteiro, gente Fazendo isso Cadê você, mamãe? Comigo ela faz isso também Quando ela não me vê E fica Cadê você, papai? Daí quando acha Mas é o que, papai? É, você fala isso Não fala? Pai Hã? Você fala isso, né? É bagulho Aí quando acha Quando vê a gente Ah, se você Cadê a mamãe? O que? Não sabe? Não Mais um Ih Quer dizer Mais um passo de rio, né? Passando novamente Oi Cadê a mamãe? 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 E ela está segurando a rédea aqui, gente Aí quando precisa dar uma segurada na Nas oia Ela está junto Segurando A boninha Ela vem dando uma espantadinha Cadê a mamãe? Oi Estou aqui De você Oi 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 Está cansada Clarice? Não Não? Sim Sim? Sim Está cansada? Oh meu Deus do céu Muito longe, né? Uhum Muito longe? Uhum Oh meu Deus do céu Eu te ajudo Eu te ajudo Hã? Eu te ajudo Você me ajuda? Muito longe Muito pernilongo Por quê? Muito mosquito Eu te ajudo Que Scago Que Tcha Que Espósite Eu te ajudo Um Eu te ajudo Eu te ajudo Então eu te ajudo E te ajudo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?